Opa, a bola marcando mais a frente o time da Roma, olha o De Rossi, cortou a marcação, vai pintar um golaço, o De Rossi pra fora. Como chegou o De Rossi, tirou da marcação, ajeitou pra bater, quase um golaço no estádio olímpico depois de duas pintas. Na tentativa de longe, dá um tapa na bola ao Abiatti, na tentativa do Júlio Batista. O Branco Pilo, levanta na grande área, o desvio de cabeça, olha essa sobra, vem a batida de longe, tá fora do Antônio, pegou de fora da área. Pilo pro Ronaldinho, já colocou na frente, soltou a bola no Borriello, armou pra bater, jogou pra fora. Na primeira bola que ele foi servido pelo Pilo, ele deixou o Borriello em condição de marcar o gol. E vem a Roma, contra o Semite, Boneiro encosta na marcação. Tocou a bola pra trás, pra quem chegar, Júlio Batista, bateu, jogou pra fora. A bola era pro Tadega, quem tocou foi o Antonini. E Ronaldinho Gaúcho, que jogada em cima do Cassetti. Antonini cortou, colocou na grande área, quem afastou o poder, passa a volta, é do Ronaldinho Gaúcho. Novo levantamento, olha o Borriello em cabeça, Júlio Sérgio pra defesa. Não sei se o Borriello chegou a tocar na bola ou não. Colocou o Borriello pra correr. Tem Junter lá na grande área, dividiu e ganhou o Borriello. Levou pra perna esquerda, bateu, Júlio Sérgio e Gurdizio chegaram na bola. Sopra do perrota de frente, ajeitou, bateu a bola, veio fraquinha pras mãos do Abiaticana. E esta é a informação, é o nosso esporte. Olha como chega o time do Minas, saiu lá o Júlio Sérgio, ficou no meio do caminho, o Vuntelar bateu, Júlio Sérgio. O Cassetti ajeitou pra que o Burdiço afastasse a bola. E o Borriello tá ali pra atrapalhar. Abre os braços lá pelo lado esquerdo, perde o Luiz, no cemite. Jogando com o Luiz, se manda pra grande área, tem o Lucatoni também na grande área. Vem o levantamento, o Lucatoni de cabeça, saltou o Abiaticana, a bola foi embora. Olha a chegada do time do Milan, o Ronaldinho por ali, o desvio e a bola pra fora. De novo, olha, deu o levantamento do Becker e o Ronaldinho de cabeça. Ruiz. Deu o Asper, deu a bola, tomou o pilo, vem no levantamento, o Runtelar de cabeça incrível. Incrível. Depois ficou olhando pro Burdiço, reclamando que o Burdiço foi com o pé na cabeça do Runtelar. Vamos ver. Eles ajeitou, bateu, a Biates, palma a escanteio. E aí E aí Tchau.